Pessoal, Axé, Axé Odara, uma boa noite aí, tá? Mensagem, né? Do povo cigano pra você hoje, tá? Que tá ouvindo essa mensagem aí, né? Compartilhe, tá bom? Receba essa mensagem Memorizem, tá pessoal? Carta 1, carta 2 e carta 3, tá? São três mensagens do povo cigano aí no seu caminho Memorizem, pessoal, carta 1, 2 e 3 Carta 1, 2, certo? E 3 São cartas 1, 2 e 3 E 3, pessoal Carta número 1, ó Carta da mudança, tá? O povo cigano te traz a seguinte mensagem, tá? Pra vocês, tá? Ver o que tá errado em você, tá? Ver o que tá errado na sua vida, tá? E fazer uma mudança, tá? Mude, se inove, tá? Se renove também, tá? Arrisque em coisas novas, tá? Pra tá trazendo coisas novas e positivas em suas vidas, tá? A carta 1, tá? Você que memorizou a carta 1, ó Essa é a mensagem, tá? Carta 2 Ó, a carta 2, tá? Procure sempre a multiplicar, tá? O seu dinheiro A multiplicar a sua vida Faça investimento Você que escolheu a carta 2, tá? É... Pode Investir, tá? Invita, invita Pra você sempre conseguir o dobro da vida, tá? É... Invita seu dinheiro, tá? E tente multiplicar isso Em sua vida, tá? Veja, ó Dinheiro em abundância em seus caminhos aí Pra você que escolheu a carta 2, tá? Prosperidade Carta número 3 Pessoal Pra você que escolheu a carta número 3 Aconselho a vocês Tá? A tá... A tá... Vendo, tá? Um lugar Pra tá se limpando Tá? Se purifique, tá? Te indico um banho aí, pessoal De descarrego, tá? De Arruda Espada de São Jorge E Guiné Tá? Porque eu vejo, ó Uma magia em seu caminho Tá? Nada dando certo É... Tumultuação na sua vida Problemas amorosos Tá? Rinchas Brigas É... Uma confusão dentro de casa Cabeça tumultuada Tá? Porque, ó Tá vendo a magia Tá? Magia Forças negativas Aí em seu caminho Tá? Você que escolheu a carta número 3 Então, pessoal Axé Tchau 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 Tchau